Meu alopô, minha saudação, meu motumbaxé, meu micuiu, aos meus irmãos de religião, aos meus clientes, aos curiosos, logo após a vinhetinha, eu vou falar só para vocês se trabalhos, se rituais, se magias feitam à distância funcionam. Acompanhe esse vídeo até o fim, deixe o seu like, compartilhe para uma pessoa, para um amigo, alguém que esteja precisando e caso alguma dúvida, entre em contato comigo e agende uma consulta. Vamos nessa! Trabalho à distância Funciona? Como diz minha filha, funciona. Funciona sim, gente. Trabalho à distância, funciona. Existe muita gente séria e muita gente boa que pode estar te ajudando, esteja você aonde você estiver. Eu tenho uma gama de clientes pelo Brasil inteiro, eu costumo dizer que o Brasil tem um território continental, então eu atender um cliente meu que está lá em Salvador, que está lá em Brasília, ou eu atender um cliente meu que está na Europa ou nos Estados Unidos, não vai fazer diferença nenhuma, porque a distância é grande igual, tá? O que nos difere em fazer um trabalho à distância do que um trabalho presencial? Nenhum pai de santo, nenhum terreiro, lugar nenhum, permite, permite, nem eu permito, que alguma pessoa entre dentro da casinha de chú, dentro da sala onde é feito os trabalhos, dentro desta sala de rituais, tá? Caso você esteja presencial ou à distância, o que você vai ver do trabalho, tá? É aquilo que lhe permite ver, né? Que seria todo o contexto do trabalho, com as fotos, com os nomes, comprovando que o trabalho é da pessoa, tá? Existem algumas pessoas que não mostram nada do trabalho, aí eu já levo para a parte duvidosa, né? Nós temos que levar em conta que contratar o trabalho de macumba ou munião, um trabalho à distância, é a mesma coisa que você ir numa loja e comprar um sapato, olhar na vitrine e falar para o vendedor, traz esse sapato para mim, você tem que ver, você tem que tocar, você tem que sentir, você tem que ver se é realmente aquilo, né? E a mesma coisa é um trabalho à distância. A gente, hoje, temos a tecnologia que nos permite abrir a câmera do celular e, através de uma chamada de vídeo, vocês acompanhar o que está sendo feito. É claro que as rezas, que as entidades, que os segredos da religião jamais é revelado, porque isso pertence ao babalaô, pertence a Yalorixá, pertence a quem zela pela casa e zela pelo teu trabalho. Agora, mostrar o trabalho, isso sim, lhe convém ver e saber, né? Então, o trabalho à distância realmente funciona desde que ele seja feito. Todo trabalho, desde que seja feito, funciona, tá? Antes de se fazer um trabalho, né, aquilo que eu falo, vamos jogar os búzios, o tarô, vamos analisar a situação, ver que entidade vai ser tratada, que linha de trabalho que vai ser feita, né? Não basta, às vezes, você querer fazer o trabalho, tem que ver se o jogo aprova essas entidades, se os guias vão aprovar, tá bom? Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se precisar de alguma coisa, tô à disposição.